A senhora acha correto a vacinação começar com as crianças com comorbidades e com deficiência? E qual seria esse calendário ideal na sua análise para esses próximos meses? Fabíola, o mais importante não é nem por quem que começa, é a disponibilidade das vacinas para as crianças. Tudo que a gente busca, essa faixa etária, nós temos quase 20 milhões de crianças no Brasil. O que a gente busca é ter esse número de vacinas rapidamente alcançado e a população brasileira levar as suas crianças a serem vacinadas. O fato de ter elegido as populações minoritárias tem um sentido, tem um sentido das comorbidades, o sentido das populações que têm o menor acesso a condições básicas de saúde. Então eu vejo uma lógica adequada à escolha desse grupo minoritário. Mas o que a gente tem que buscar hoje é o convencimento de todos os pais. Se eu pudesse opinar, eu gostaria que essa vacina fosse obrigatória, mas eu espero que em breve ela será. Mas agora o nosso papel é convencer os pais e confirmar a eficiência e a segurança da vacina pediátrica contra a Covid-19 e ampliar o acesso da população pediátrica. Daqui a pouco, com a população pediátrica totalmente vacinada, o vírus circula menos, as crianças estarão na escola com segurança e os pais seguros também de não receberem o vírus transmitido pelas crianças. Então tudo isso é realmente uma consequência de uma ciência, de uma inovação e que hoje são os grandes balizadores da prevenção e do tratamento da Covid-19. Interessante o que a senhora falou sobre a obrigatoriedade, que está justamente em discussão isso hoje, porque a vacina contra a Covid não está no calendário obrigatório da vacinação das crianças, ou seja, é uma opção dos pais. Isso o próprio ministro da Saúde disse nesse final de semana, mais uma vez, Queiroga, a respeito disso. É uma decisão dos pais de vacinar ou não as crianças. Na sua análise, isso deveria se tornar obrigatório, inclusive para a criança frequentar uma escola? As escolas deveriam obrigar a apresentar esse passaporte da vacina? Sem dúvida. Fabíola, por que eu defendo a obrigatoriedade? Primeiro, a nossa liberdade termina quando a nossa liberdade afeta a liberdade do outro. Nós estamos falando de uma doença altamente transmissível. No momento que eu escolho, infelizmente, por ignorância, por fake news, não vacinar meu filho, meu filho vai para a escola e ele pode transmitir a doença para uma outra criança, para um idoso, para um professor e manter o vírus circulando na sociedade. Uma vez que as instituições regulatórias aprovam a vacina, a vacina é aprovada pelo Ministério da Saúde, ela vai para o nosso programa de imunização. Por que não a obrigatoriedade? Porque nós estamos falando de uma doença que gerou fake news, discussão, polarização, politização? Só tem essa explicação, ao meu ver. Então, infelizmente, hoje ela não é obrigatória, mas eu espero, como tem muitas vidas e vindas, as pessoas façam realmente uma meia-culpa e logo essa vacina se torne obrigatória, como todas as outras. Então, isso tem que estar no nosso dia a dia. Não pode estar em discussão. Quantas vezes a gente disse, você sabe a marca da vacina contra sarampo ou contra a tuberculose que você toma? Ninguém sabe. Mas nessa doença COVID-19, tudo virou motivo de discussão. É a vacina de A, de B, é a vacina do Brasil, é a vacina mundial, é a vacina para controlar a doença. Ela tem que ser, sim, obrigatória. Enquanto não é, vai na base do convencimento. Mas essa questão de você jogar no pai, ah, é uma decisão sua. Meu Deus, quantos por cento da nossa população não é intelectualizado, não tem acesso à informação? Aí houve um rádio, houve uma informação na televisão, lê um Twitter desajeitado, a vacina mata. E não leva o seu filho. Não, nós temos que ter orgulho, nós temos que ter o prazer de poder levar as nossas crianças para vacinar. Isso um dia será lembrado como uma parte da história que terá sido fundamental para o combate definitivo à COVID-19. Não, 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 não Vamos lá.